Eu, nesse momento, eu sei que a gente tá aqui de improviso, de improviso por acaso, de uma pessoa aqui, que eu vou chamar o palco. Enfim, que é, gente, ela é uma bruxa, maravilhosa, rainha dos raros. Alice Caim, vamos lá. I'm going to show it. 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 Mas somos o tempo, você e você. Mas vou me have some, que eu fazer. Você já foi embora Pra lembrar daquilo que falei Te confesso que perfei Você me deu fora E eu me queria proteger Daquilo que você falou Pra que eu não sofresse Não é difícil desvazer Pelas histórias que eu fiz E o meu pecado é esse Eu preciso de você Tudo o que eu quero é só pra viver Aí o que você criou Imagina o meu melhor amigo E é um lugar que nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Aconteço comigo Nunca mais Nunca mais Aconteço comigo O meu cara é esse Afeito comigo Nunca mais Afeito comigo Nunca mais Afeito comigo Afeito comigo Nunca mais A CIDADE NO BRASIL